Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o Link Tutor, eu estou trazendo mais um vídeo aqui pro canal Gente, dessa vez, mano, eu vou estar trazendo uma trollagem com a Maria pra vocês Nunca vi, vocês gostam muito de trollagem com ela E hoje eu vou trazer mais uma pra vocês Onde eu vou fingir ser sonângula, mano Eu vou esperar a Maria ir no banheiro ou qualquer coisa assim Sei lá, ir pegar uma roupa E sei lá, procurar alguma coisa E nesse tempo eu vou chegar lá no quarto dela e vou... Mano, eu vou me deitar lá assim E vou fazer assim, ó E aí eu vou ficar zoando, mano Vou fingir ser sonângula, rapaziada E esse vídeo, mano, é muito da hora, mano Merece muito like, deixa o like no vídeo Se inscreve no canal se você gostou da ideia E é isso, mano, fica no vídeo até o final pra você ver, mano A Maria, cara Sendo trollada, fingindo ser sonângula, mano Ela tem muito medo Gente, vocês sabiam que a Maria falou várias vezes pra mim Que eu era sonângula, que eu ficava gritando a noite, mano É bom pra fazer esse vídeo, ela já vai ter uma desconfiança, já Já vai ter um retrospecto, já Dá a entender que, pô, eu tô sonângula E vamos trollar ela, fazendo várias coisinhas hoje Então, é, é isso, rapaziada Não sei o que chegar com... Oh, quem chegou Não tô ouvindo alguém na minha porta, não, né? Gravando um vídeo nessas horas Grava, não sei que você é muito mais alto Olha isso Dá pra ver, né? Tá à noite Esse menino não para de gravar Eu não paro, velho Ele vê a câmera, ele já tá gravando Eu não paro Ele é uma máquina, gente Ele é uma máquina E o que você tá fazendo? Vai, deixa eu gravar aqui assim Essa luz... Bom, você percebeu uma coisa Você percebeu que eu saí de perto Eu percebi que você tá gravando um vídeo à noite Então já sei que alguma coisa Não é uma coisa Vem gravar um vídeo à noite Saí de perto de todo mundo Então, o que isso dá a entender? Que você tá gravando alguma trollagem Isso é uma trollagem com a Maria Mais uma, tadinha da minha amiga Eu vou literalmente fingir ser sonângulo Sonângulo? Sonângulo, tipo... Mas como você vai fazer? Você vai... Ah... Ou seja, vou fazer o seguinte, então Vou te dar uma ideia Tu vai chegar Você vai deitar Finge que tá cochilando E pegou no sono Porque querendo ou não Ela tá ali na cama dela Ela vai ver que você tá dormindo e tudo mais E do nada Passar um tempinho Você já começa a dar uns chilique Eu vou levantar assim Vou ficar assim Levanta Levanta Daí vai ter uma coisa que vai chegar perto Já fica falando... Fica falando... Fica falando nada com nada Sabe? Tipo, levanta Fica falando nada com nada E ela vai... Ela não vai entender nada Metadinha da menina Ela não vai entender absolutamente... Nada? Nada Ela não vai entender nada Eu acho que ela vai ficar com medo Eu não vou ficar no quarto Você não? Eu não vou ficar no quarto Porque se ela ficar com medo Ela vai me chamar Aí eu entro na pilha E começa a entender É Aí você pega e fala assim Mano, ele tá rostrado Mas já aconteceu Ou você prefere que eu fique no quarto E tem gente que eu vou leitar também Temos duas opções aí Não, porque você vai ficar sonando também Não, no quarto Aí eu vou ficar pilha Na hora que você levantar Foi o que ele tem Põe pilha desde o início Vamos, 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 vamos Desde o início Vamos fazer outra coisa A gente vai... Põe pilha desde o início Aí a gente vai colocar pilha Desde o início A gente vai pegar Tudo e vai fingir que ela dorme Vamos esperar um tempinho E aí marcha Nossa, marcha Marcha A linha da marinha Nossa Já tá na hora de dormir já, né, gente Tá na horinha Tá com sono Você ainda tem que entregar a atividade? Eu consegui entrar no meu portal e leva Meu Deus Eu vou tirar um cochilinho Porque eu vou fazer um monte de coisa Caraca Eu consigo ter isso Olha que história Eu vou comprovar todas as pessoas Caraca, eu sou muito orgulha Amiga, eu vou deixar o local Uma doizinha Nossa, que eu acho que eu vou estar com muito sono Sabe? Eu também tô Nossa, eu tô muito feliz Eu vou ganhar energia agora Por que? Porque eu consegui acessar o portal e leva De todo Porque eu consegui acessar o portal e leva De todo Eu tô Eu tô Eu tô Estirei doida Estirei doida Eu tô Estirei doida Estirei doida Estirei doido É muito na cabeça Tchau! É bom! Eu não já cheguei, né? Eu não vou sentar meu quarto, ele é o que nasceu! Boa tarde! Seuop! Música Vai dormir, Flori Música Música Que chrice Música Você vinha atrás de mim e eu já vi que eu vou bater ele. Você já. Eu tô com a cabeça dele. Eu tô com a cabeça dele. Eu tô com a cabeça dele. É, eu tô com a cabeça dele. Não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Peraí. Você tá vendo? Peraí. 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 O que é isso? Tá carregado. Tô com medo. Que medo. Peraí. Sai. Sai daí. Vai embora. Vai embora agora. Não. Tô com medo dele real. Maria. Cadê você? Ele quer comigo. Amiga, sai. Tô aqui. Onde você tá? O que é isso? Solta. Solta. Amiga, você tá brincando? Para. Para. Solta. 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 Sai de cima de mim. Sai. 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 Tá focando. Tá focando. Sai daí. Sai. Não sai. Eu quero que vocês saem daqui. Não. Sai. Oi. 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 Você tá fugindo? Para de fugir! A sua alma vai gravar o vídeo comigo! Vem! Você sabia? Não sabia? Não sabia? Você é louco! Você é louco! Você acreditou? Olha essa parte que eu fiquei mais acreditada! Quase tiver nenhuma porrada! Gente, o pior de tudo é que na verdade é assim... Eu falei pro Tu! Tu levanta da cama, pede água, faz alguma coisa, não sei o que... Aí do nada ele... Ele levanta a porta da cama! Vamos finalizar o vídeo? Vai finalizar! Muito obrigada, esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Mais uma vez! Fiquei com medo de você! Tá quase chorando pra casa! Tá quase! Foi medo com palhacitos hoje! Porque foi engraçado! Bom gente, mas esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado! E é isso! Deixem o like, se inscrevam no meu canal! Se inscrevam na Maria, se inscrevam no meu vídeo! É isso! Beijo! Tchau!